Olá, quarta-feira, 22 de janeiro e o Estação Cultura está no ar pelo sinal digital da TVE e pelo nosso site. Hoje o programa está super musical, tem o bloco de carnaval na peça Cinza Tropical, e também as sonoridades latinas do espetáculo Seres Imaginários, com o ator e diretor Néstor Monastério e os músicos Léo Ferlato e Lucas Krug, que fazem a música de hoje aqui no estúdio. E à noite, no Bar do Nito também. Indo para as artes visuais, a gente lembra que a exposição Nomear para Lembrar, da artista Sacha Huber, termina neste final de semana. E a gente começa com um tributo ao Júpiter Maçã. Hoje à noite, um show no Bar Ocidente recebe companheiros da carreira solo do Flávio Basso para celebrar a obra A Vida e a Criação Psicodélica do Júpiter. Uma programação intensa está montada e a gente conversa sobre essa homenagem com a jornalista Paola Oliveira e com o músico Tata Aeroplano. Bem-vindos aqui ao Estação. Obrigada, Fernanda. Júpiter, que foi muito cedo, tinha essa produção tão relevante, tão marcante, esse show. Então é uma homenagem, aquela homenagem festiva também. O que está programado? Bom, hoje no Bar Ocidente, às 22 horas, a gente vai colocar no palco os amigos e os parceiros da carreira solo do Flávio, do Júpiter Maçã. E no set list são só músicas da carreira solo, porque algumas pessoas já estão cobrando pelas redes sociais. Não vai ter Cascaveletes, não vai TNT. Não, o Flávio não tocava as músicas dos Cascaveletes e do TNT. Ele era um cara que olhava para frente. Então ele chegou a botar no final da carreira uma música dos Cascaveletes no repertório. Então a gente vai fazer, a gente está respeitando exatamente o que o Flávio gostava de fazer. Então o Tatá foi um, desde 2006, ele já vinha acompanhando o Flávio nos shows em São Paulo, no Sesc, na Fiesp e na Virada Cultural. Ele é o cantor lá de São Paulo que faz o show. Então a gente conseguiu trazer o Tatá graças ao apoio de amigos, que teve vários empresários que nos ajudaram, amigos empresários que nos ajudaram nessa produção. Então o Tatá está aí para também homenagear. Então vai estar, da banda principal, vai estar o Tatá, Júlio Cascais, Maurício Chais, Pedro Petraco e o Filipe Faraco, que também veio de São Paulo, que foi o último baixista que tocou com o Flávio. E de participações especiais, Marcelo Gross, Júlia Barthi, Bibiana Craft, que entrou ontem, que também ela já vinha tocando gaita e acordeom junto com o Flávio. E ela estava, por acaso, ela apareceu no ensaio e disse, não, vai cantar uma música. E quem mais? E o Lucas Henck, né? Lucas Henck. E essa produção da carreira solo dele foi muito forte, influenciou muita gente. É até hoje lembrada como os discos mais influentes da nossa música, né, Tatá? Fala um pouquinho mais. Foi uma reviravolta na minha vida, assim, na minha vida, quando eu escutei o Sétima, né? E aí, logo depois, o Flávio foi morar em São Paulo. Ele lançou o Classic Soda, foi morar em São Paulo. E eu tenho, sou do interior e tudo, e levei um show dele pra Bragança Paulista, que é a minha cidade. E a gente acabou se tornando amigos e a gente acabou se tornando amigos e ajudei a fazer o Apartamento Jazz, que foi um média-metragem que a gente começou a gravar em 2001, foi lançado em 2013, enfim. Convivemos muito e musicalmente, pra mim, o trabalho do Flávio assinando como Júpiter Maçã é um dos trabalhos mais relevantes pra mim, assim. Ela me ajudou muito na minha formação como compositor e, enfim, pra mim é uma honra e uma felicidade poder cantar as músicas dele hoje à noite. Não, é interessante que hoje eu tava, eu tenho uma pasta de materiais, assim, de taxações de jornais, né? E ele talvez tenha sido o artista gaúcho que mais recebeu capas da Ilustrada, por exemplo, da Folha de São Paulo. E os títulos são lindos, assim, tipo, o que o Roberto Carlos não teve coragem de fazer. Temos o grande compositor da canção de amor. Então, ele realmente conquistou a crítica paulista e ele ganha um prêmio pelo Plastic Soda da Associação Paulista de Críticos de Arte. O APCA, né? O Assorianos também, né? É, mas ele acaba... É importante lembrar que ele foi um cara muito corajoso, porque ele apaga a sua história passada e ele diz, eu quero ser o Júpiter Maçã e ele vai pra frente. Então, eu acho que isso é muito importante. O artista, ele tem que olhar pra frente. Essa capacidade de se reinventar, né? De assumir essas pessoas que a gente vai conhecendo nos discos também, né? De quebrar muitas expectativas também, né? Ele faz um disco em português, depois ele faz um disco em inglês, depois ele faz um disco eletrônico. Ele não se grudava, mas ele ia em frente, né? E ele termina, eu acho, um grande show, que é o show do Opinião, que tem... É um show no YouTube que tem, que é o Sixth Color Frenzy, que eu acho que é uma maturidade, assim, porque é um show pra pista, é um show eletrônico, é um show... Eu acho que é de show incrível, assim. E ao longo da semana aqui, a gente vai falar um pouco mais do Júpiter Maçã aqui no Estação Cultura. Por enquanto, a gente fica com muita vontade de falar mais dele, mas a gente encerra por aqui com vocês, chamando o pessoal pro show, então, logo mais, no Ocidente. E que vai ter também uma projeção de um documentário que tá em produção também, né? É o trailer do documentário da Bia Werther, o garoto de Júpiter, vai ter a projeção, a Bia também vai projetar imagens, e o André e Arieta vão projetar as imagens do Flávio no palco, durante o show. E a Bia e o André são parceiros de Flávio e nós, desde os anos 90. Então, a gente juntou os amigos e vamos fazer uma boa festa pra todo mundo. Então, hoje, no Ocidente, 22 horas, os ingressos corram pra comprar os ingressos no Simpla, o ingresso solidário não tem mais, que a gente tá ajudando a casa do artista rio-grandense, mas já acabou, então, assim, só tem ingresso de 40 reais e estudante com carteirinha da União Brasileira de Estudantes e UGES, e vamos fazer uma grande festa. E homenagear o Flávio, que vai estar de aniversário essa semana também. Merece muito, né? Obrigada pela presença aqui no Estação, um grande show aí, fazendo Jusaeli. E da Psicodelia, do Júpiter Maçã, a gente vai pro lirismo de canções latino-americanas, A música da Estação de hoje é de Néstor Monastério, Léo Ferlato e Lucas Krug. Mãe, Léo Ferreira, do Júsala, A música da Estação do Júnior, Léo Ferreira, A música da Ciência da Madrid. Já não sabe o que fazer Drume negrito, quem te vai comprar Nova cunhita, que vai ter capitão Que vai ter cascabel Se tu drume, eu te trago uma mail Se tu drume, eu te trago um babalão Que dá pra um bar Drume negrito, quem te vai comprar Nova cunhita, que vai ter capitão Que vai ter cascabel Nova cunhita, que vai ter capitão Mamá, a negrita Se le sale en los pies La cunhita E a negra perece Já não sabe o que fazer Tu drume negrito, quem te vai comprar Nova cunhita, que vai ter capitão Que vai ter capitão Que vai ter cascabel Se tu drume, eu te trago uma mail Que vai ter capitão Que vai ter capitão Que vai ter capitão Que vai ter capitão A artista suíço haitiana Sacha Huber utiliza a performance para pensar nacionalidade, tradição e os efeitos do racismo científico E os trabalhos instigantes dessa artista podem ser conferidos em uma exposição na Fundação Ecarta Até este domingo Os nomes dos lugares dizem muito sobre sua história E quem dá esses nomes estabelece uma narrativa sobre o local Criando heróis e valorizando determinada tradição para uma região Pensar como conquistadores usaram seu poder para criar narrativas É o que a performer Sacha Huber realiza A artista, que tem nacionalidade suíça e haitiana Investiga a política da memória E as tradições inventadas para os povos nos processos de imposição e apagamento de culturas O que move a Sacha é a busca de marcar lugares e situações de opressão Especialmente raciais, étnicas E é uma questão extremamente contemporânea nas preocupações de pesquisa e de estudo Um dos principais personagens da investigação de Sacha é Louis Agassiz Que ficou para a história como um dos maiores cientistas do século XIX Famoso geólogo, mas também um dos responsáveis por dar status de ciência A teorias racialistas em diferentes locais do mundo Na expedição Tayer, Agassiz esteve no Brasil Onde também desenvolveu seus estudos sobre a fauna E a suposta divisão da humanidade em raças Sacha refaz o caminho de Agassiz Em seus três trabalhos performáticos apresentados na mostra Ela questiona a narrativa histórica Para ela, o trabalho de arte é feito com a presença Presença física, presença corpórea Então ela vai, por exemplo, aos Alpes suíços Que são de difícil acesso Ela vai de helicóptero, ela marca os lugares que ela acha que deviam ser renomeados E tirar o nome desse naturalista do século XIX Que omitiu, exatamente, culturas e raças que ele considerava inferiores Vai à Nova Zelândia, onde ela trabalha com grupos que são da origem maori E onde um personagem declama o grito de liberdade Também apagados por esses trabalhos desse naturalista Ou no Rio de Janeiro, em que ela vai à praça pública E fala exatamente para as pessoas o que este naturalista omitiu e apagou da história A exposição Nomear para Lembrar Um olhar sobre performance e as possibilidades na narrativa histórica Com curadoria de Sabrina Moura Pode ser conferida até 26 de janeiro Na Fundação E-Carta, na Avenida João Pessoa A entrada é gratuita Imperdível, né? E nós vamos agora a um intervalo E na volta a gente fala sobre a peça Cinza Tropical Que está no Porto Verão Alegre E tem mais música com Néstor Monastério Léo Ferlato e Lucas Krug Até já! E na volta a gente fala sobre a peça Cinza Tropical E na volta a gente fala sobre a peça Cinza Tropical Este é o futuro das universidades e institutos federais Participe da consulta pública até 24 de janeiro E deixe sua contribuição Saiba mais em mec.gov.br Ministério da Educação Governo Federal Pátria Amada Brasil O Brasil da atualidade contado através de blocos de rua que vivem o carnaval Esse é o clima de Cinza Tropical Que vai estar no Teatro Carlos Carvalho Durante este final de semana Dentro da programação do Porto Verão Alegre A gente fala sobre esse espetáculo agora Com a atriz Suzane Cardoso E o diretor musical Martim Weiler Bem-vindos aqui ao Estação Cultura Obrigada! E contem pra gente então Como é que vocês conceberam esse espetáculo Pra pensar o carnaval Que a gente fala muito do carnaval ser Esse momento de festa, de festividade Mas que tem uma crítica social muito forte sempre Então, o espetáculo ele se deu Dentro de um processo de formação na universidade Na URGS E no fim de ser um trabalho de conclusão De estágio E a partir daí a gente começou a juntar um grupo Na ideia de que fosse realmente um bloco E é um grupo grande Acho que essa é uma característica bem interessante Que é um espetáculo montado por várias pessoas Feito a várias mãos O texto é da Naomi Luana E esse texto ele traz essa questão do Brasil Cheio de críticas sociais mesmo Críticas pra nós mesmos também Pra gente se enxergar com esse pano de fundo Do carnaval, mas do carnaval de bloco Então assim, trazendo temas que são latentes hoje Na nossa sociedade, situações de opressão Situações de desigualdade De falta de equidade Acho que é mais ou menos por aí A gente foi montando a partir dessas ideias Cada cena tem um tema E esse repertório que foi pensado também Pra dar vida, né? Esse Brasil da atualidade Como é que ele foi pensado? A gente montou o repertório da trilha Toda pensando nesse carnaval de rua Então com a instrumentação de blocos do carnaval de rua, né? Aquele carnaval que era mais antigo, assim Que agora tá voltando, assim, nas ruas de Porto Alegre E tem dentro do repertório músicas que eram do carnaval como marchinhas antigas Mas também temas atuais, assim, né? Que estão sendo tocados no carnaval Assim como algumas composições também E como é que foi a preparação desse elenco, então? Nessa peça que tem a coletividade tão forte Então, é todo mundo em cena o tempo inteiro Do início até o fim A banda junto, todo mundo E desde o início a gente já começa no gás, assim, né? Vamos dizer Pra trazer bem essa ideia de algo muito efervescente Que é o carnaval Quase como um êxtase, né? Que é um transe que a galera entra Aquela alegria E a peça mesmo fala disso Dessa, tipo, da realidade E acho que também o nosso título traz O nome do espetáculo Traz muito disso, né? O cinza tropical Não é essa cor toda que parece, né? Depois fica tudo mais cinza Quando o carnaval acaba Então, a gente começa muito no gás E depois a gente vai trazendo Todo esse peso, acho que também está no corpo Vai modificando a energia da peça Ao longo do trajeto E foi bem puxado, assim A gente começou no início do ano passado Abril, acho que a gente começou Os nossos ensaios com o grupo todo E é isso, tipo, o pessoal Se puxa muito A gente gasta muita energia Para poder manter, assim Dá conta dessa preparação física Para o carnaval Porque a gente canta A gente dança A gente dá o texto Enfim, é bem puxado nesse sentido Mas foi bem coletivo, vamos dizer assim Vamos reforçar esse convite, então Para a cinza tropical Que tem sessões, então, sexta e sábado Às oito da noite Ali no Teatro Carlos Carvalho Na Casa de Cultura Mário Quintana O pessoal pode esperar, então Esse clima de carnaval Mas fazendo os enfrentamentos Que a gente precisa fazer também, né? Para poder ter esse respiro No meio do caos, né? Exatamente Enfrentamentos necessários, né? Acho que a peça traz muito isso Tipo, a alegria E depois a gente também Não deixa de estar Cantando na cidade Acho que é isso que é preciso Agradeço a presença de vocês E sucesso nessa temporada Obrigada Obrigada Acaricia-me em sueño El suave murmur De tu suspirar Como rir la vida Si tus ojos negros Me queres mirar Me queres mirar Y si es mío El amparo De tu risa leve Que es como un cantar Ella quieta Me heria Todo, todo Se olvida El dia que me queres La rosa que engana Se vestirá de fiesta Con su mejor color Al viento Al viento Al viento Las campanas Dirán Que ya eres Mía Y loca Las fonfanas Se contarán Tu amor La noche La noche En que me quieres Desde el azul Del cielo Las estrellas Las estrellas Se basa Nos mirarán Pasar Y un rayo Misterioso Al viento Al viento Al viento En que me quiero Lo cierre La cascuriosa Que veras Que es mi Consuelo El día El día que me quieras No habrá más Carmonía Será clara La aurora Y alejo El manantial La verá quieta La brisa Rumor De melodías Y entonarán La fuente Su canto De cristal El día que me quieras Endulzará Sus cuerdas El pájaro Cantor Florecerá La vida No existirá El dolor La noche En que me quieras Desde el azul Del cielo Las estrellas Enlazar Nos mirarán Pasar Y un rayo Misterioso Haránido En tu pelo Luciana Gascuriosa Que verá Que eres Mi Consuelo Seres imaginários Construídos por uma colagem de histórias Formam o show que acontece hoje à noite no Bar do Nito Tem Carlos Gardel Tem Fito Paz E tem Nestor Manastério Alinhavando esse caldo latino-americano Junto com o Léo Ferlauto E o Lucas Krug Bem-vindos aqui ao Estação Contem um pouquinho mais Para a gente Então Da história desse espetáculo É uma Narrativa afetiva Como é que ele é Construído Na verdade Vem a partir de Minha percepção De que estamos Tão cerca E tão lejos Ou seja Que O que se conhece Da 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 arte latino-americana No Brasil É apenas uns detalhes O dia que me queiras Claro Conhecido Fito Mas tem muita coisa Muita coisa Que Que nos junta Que Que Tem até as mesmas raízes E que a gente não conhece E isso carrega também Muitas das minhas histórias Da minha história De Como Como artista E Como ser político Então Eu vou Acompanhando Músicas Que me acompanharam De Mercedes cantando Mercedes Sousa Cantando Charlie Garcia Fito Paz E até de histórias Como por exemplo Eu tinha uma banda Com 16 anos Queria ser uma banda de rock E eu queria cantar E Eles me diziam assim Não Tu não pode cantar Tua voz é muito tango Eu me senti ofendidíssimo Com isso Que crítica é essa Que história é essa Só rock and roll E Passaram muitos anos A entender que eu Posso ter uma voz De 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 tango Ou Ou Sei lá o que E Eu posso gostar de tango Eu comecei Aprendi a gostar muito de tango Claro Quando tem 16 anos Tu quer ser rock and roll Não quer saber de tango É E Então São coisas que vão Estão acompanhando Essa minha história E isso Vi que dava uma história De um percurso Dos últimos Diria 50 anos De arte latinoamericana Com peças fantásticas Maravilhosas E muitas Delas A maioria Desconhecidas Então E Bom Força 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 Antes E o que De um percurso De um percurso E esse roteiro Que embrulha tudo Essas histórias Latinoamericanas Muito perto de mim Claro Essa sua história Sua trajetória Misturada também Com essa música Que muitas dessas canções Nos embalam A gente conhece E também há muitas que a gente acha que deveria já conhecer e não conhece. Tem essa proximidade do sul, mas muitas vezes o nosso conhecimento está bem aquém dessa proximidade. Eu acho que você conhece bem mais a música brasileira em Latinoamérica que a música latino-americana no Brasil. E sempre achei que poderíamos aproveitar mais aqui essas questões. Me lembro do início da década de 80, tinha o bar Pecados Mortais, ali na frente da pracinha Garibaldi. E começavam a fazer os primeiros shows em bar, e eu incitando, e como bom cara de pau, pegava o violão e cantava Charlie Garcia. E algumas pessoas começaram a pegar e botar, buscaram os originais e botaram na rádio. Um pouquinho do que o Charlie fez aqui é porque eu era enlouquecido por fazer essas questões. Esse trabalho do apaixonado também, de fazer essa divulgação, de ajudar a fazer chegar. E é nesse clima de memórias, então, que quem for ao show, as duas datas, tanto no bar do Nito, hoje às 8 da noite, quanto no dia 6 de fevereiro, ali às 7 e meia da noite, ali no Cisne Branco, que também vai ser super especial. Então, são dois momentos para embarcar aí e navegar também nessas memórias. Navegue por Latinoamérica. Literalmente, né? Exatamente. Nesse caso do Cisne Branco, literalmente. E que bom que vocês puderam vir aqui ao estação para a gente ter um pouquinho disso e já ficar com gostinho de Quero Mais e esses dois shows, então. Prazer enorme. A gente agradece muito. Eles ainda continuam aqui, vão tocar mais música, mas a gente vai se despedindo. Lembrando que nós temos o programa Estação Cultura amanhã, às 2 da tarde. Então, vocês ficam um pouquinho mais aí com essas canções do espetáculo Seres Imaginários. Estação Cultura Estação Cultura Estação Cultura Estação Cultura Estação Cultura Estação Cultura Estação Cultura